Chegou a hora! A nossa convidada de hoje, especialíssima e talentosa, é linda, maravilhosa. Apresentadora, cantora e com muita simpatia, ela se transformou numa estrela, numa das maiores estrelas dos anos 90. Mas antes de conversarmos com ela, Mariane, vamos conhecer um pouquinho da carreira de sucesso dessa querida. Anos 90, os programas infantis bombavam. Surge uma menina predestinada ao sucesso, a apresentadora Mariane. Com 15 anos, Mariane Ribeiro Dombrova já havia gravado um disco independente. Esse trabalho fonográfico foi presente dos pais. Em 1989, Mariane estreia na televisão ao substituir Simoni, no programa Do, Ré, Mi, Fá, Só, Lá, Si, do SBT. Mas como? O que eu vim fazer aqui? Vim apresentar o programa! Um ano depois, aos 17 anos, Mariane passa a comandar um programa com o seu nome. O sucesso, como apresentadora, não faz com que ela abra a mão do talento para a música. Ainda em 1990, ela lança o álbum Ciranda, que alcança o disco de ouro e tem duas de suas faixas incluídas na trilha da novela Carrossel, em 1991. Você disse que sabe tudo Nesse mesmo ano, em 7 de setembro, dia do seu aniversário, um fato inusitado decreta o fim do programa. Dona de um cabelão loiro de dar inveja, a apresentadora foi demitida por cortar as madeixas sem autorização. Mas o show continua. Em 94, Mariane volta à televisão para apresentar o programa Tudo por Brinquedo, da CNT Gazeta. Mais um programa Tudo por Brinquedo aqui pela CNT. Na mesma época, grava seu primeiro trabalho na era do CD. 95 é um ano bem agitado para Mariane, que vai para a TV Record apresentar o Tarde Criança com Mariane e grava o CD pertinho de você. Se casear eu viver assim, sem ter você perto de mim. Ao longo de 32 anos de carreira, Mariane coleciona diversos álbuns gravados e mais de 10 programas como apresentadora e repórter. E hoje, ela está aqui no Mulheres para relembrar esses momentos e contar as novidades da carreira. E claro que eu não ia poder bater esse papo sozinha. Fefito precisou ir embora, mas assim, com dor no coração. Mas o Arthur e a tia ficaram aqui. Gente, olha o look da Mariana. Olha, você está linda. Mas vocês merecem, não é verdade? Está belíssima. Tinha que caprichar, poxa vida. Eu estou no Mulheres. Você está linda, amei a polanha no rosto. Eu quero essa polanha emprestada. O cabelo. Tia. Ai, que delícia. Essa voz maravilhosa. Tudo aqui, o pessoal da Gazeta. Maquiagem, cabelo. Um beijo para vocês maravilhosos, profissionais. Uma voz, gente. Olha, olha, olha a Mariana. Olha, deu um super close. Depois você vai cantar e dançar para a gente? Claro. Com bailarinos? E olha, é uma prévia do lançamento da releitura do Ciranda 30 anos. Nossa, que legal. Minha, sua idade para menos. Olha. Eu adoro você, Regina. Obrigada, te amo. Te amo. É, então nós vamos fazer aqui um lançamento e não poderia ser um programa melhor. Mulheres, é engraçado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acompanho há muitos e muitos anos. Eu sou paulistana da Gema. E no início da minha carreira, estava eu no calçadão aqui da Paulista, na frente do prédio da Gazeta. E falando com a repórter da Gazeta e procurando alguém para me ajudar. Olha, na carreira artística. Falando, alguém que me veja, me ouça, contrate este talento. Olha só. Sempre despachada. E isso antes do SBT, antes de gravar o Independente. E sempre que eu participo do programa Mulheres, vem uma sorte. Mas eu ia falar, esse programa é pé quente. Mas em uma sorte, eu comecei a frequentar aqui a casa de vocês, mulheres, com a Ione, com a Claudete. E olha só, estou com você, Regina, que faz, ó. Que bonitinha. Que bonitinha. Ai, olha, eu estou muito, muito feliz. Parece Natal para mim. Está sendo uma grande alegria. Esse programa é pé quente. Aqui, todo mundo, quando a gente fala, ai, Mariane, vem todo mundo. Ai, eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã. E temos amigos que são fãs. É verdade. O Jorge, meu amigo, mas assim, assistia toda a vida o seu programa na SBT. Manda um beijo para o Jorge. Um beijo para você. Ai, ele vai morrer dentro de casa, gente. E quem ganhou a bicicleta? Tiago Adorno. Tiago, um beijo para você, Fatura. Ô, bicicleta. Ei, garoto. Que lindo. Ai, que gostoso. Vi o Fefito, já tirei foto com o Fefito. Ele não pode ficar, né? Mas, enfim, ai, que coisa linda, tia, todo mundo aqui. Está bem representado. Me dá um minutinho, eles têm uma lista de perguntas. Eu estou como fã, apenas. A gente pega leve e pesado. Ui, vamos aproveitar, já que estamos aqui, ela citou a Ione, mandar um beijo para a Claudete Troiano. E hoje é aniversário da Claudete. E vamos aproveitar também para despedir do Fábio, o nosso colega aqui, do Merchandise, que está se lançando a novos desafios profissionais. Fábio, fala bem. Fábio, muita boa sorte, sucesso. Vamos sentir saudades, mas estamos torcendo por você. É verdade. Vá, vá mesmo. A gente tem que voar, né? É isso aí. É isso aí. Com certeza, Zé. Já venho. Ai, dá um adoro no coração despedir. Nossa, ela está igualzinha, ser linda. Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou nada. Continua uma menina. Tudo a ter papo. Quem vai começar perguntando? Olha essa imagem que linda. Que legal. A gente já estava falando do figurino. Sensacional. Porque figurino, programa infantil anos 90, gente, é uma coisa, assim, icônica. Isso que é falar. É referência. A gente antecipou aqui, né, Tia? É, nós já estava o bate-papo aqui em off. Então divide com a gente. Vamos dividir. Vamos, então, para a pergunta que eu fiz. Você tem alguns figurinos ainda da época? Alguns eu tenho. Alguns eu tenho. A bota branca você tem? Por exemplo, essa sainha é da época. Olha isso, menina. Então eu pego sempre uma pecinha. Esnobou a cara da gente. Olha isso. Pera, olha. O mesmo sapato, tudo bem. Mas a mesma sainha. Essa sainha. O sapato. Essa sainha é da época. Não, porque... Eu ia perguntar da bota branca. Então, porque nem a sainha ainda existir. É você entrar nela, menina. Olha, como é que dói? É o tamanho, menina. Ai, o que? Eu com... Meus vestidos. Outra modelagem. É outra modelagem. Outra modelagem. Olha, vou falar. Eu tenho que agradecer a minha genética. Papai e mamãe, não é verdade? Mara, eu tenho... Posso fazer uma pergunta? Que eu tenho curiosidade, assim, de amiga. Teve filhos, continua morando em São Paulo, assim, para que rumo foi a sua vida atrás das câmeras? Eu continuo morando em São Paulo, não tenho filhos, eu tenho uma sobrinha linda de 5 anos da KT, tá assistindo a gente, um beijo, Katerine, a tia te ama, a tia mamá. Ela fala mamá, tia mamá. E já canta as músicas, ela tá, assim, descobrindo, cirando, e as minhas músicas, olha que coisa, é uma loucura. Bom, depois a gente fala do cirando há 30 anos, mas você tá perguntando, eu tô agora namorando, muito sério, já é um namorido, né? Sim. Ele tá aqui. Ah, cadê? É o Eudes. Olha lá, é o cabelo do Rock and Roll. É o Eudes, tem um chefe de cozinha chamado Eudes também. E o Eudes é o produtor do cirando há 30 anos. Então foi um casamento profissional e pessoal? Ah, tudo, acho que foi perfeito, né? Que legal, Mara. Deu, assim, tudo, assim, deu certo, é um casamento lindo, vamos dizer assim, dessas oportunidades. Ele tem o selo EF Music, onde vai ser lançado o cirando há 30 anos, agora no comecinho de dezembro, em todas as plataformas digitais. E eu tô, assim, plena, tô feliz. Como que surgiu a ideia desse projeto? Foi você mesmo que decidiu? É assim, o cirando, ele foi lançado o disco LP. Aí os fãs pedindo, poxa, tem que ter o CD, tem que ter o CD. O ano passado, a gente resolveu, 30 anos do ano passado, tá? A comemoração. Que eu lancei em 1990. Então, ano passado, 30 anos do ciranda. Vamos fazer o relançamento do ciranda em CD. Na pandemia. Né, Bem? Aí a gente começou a pensar. Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Pois é. Aí você sabe que nessa época toda que a gente ficou parado, a cabeça fica... Completamente. Ah, então, foi quando a gente se reencontrou. Eu e o Eudes, ele falou assim, não, de jeito nenhum. Vamos fazer uma coisa à altura. Vamos fazer uma releitura do ciranda. Começar do zero. Sua voz hoje, músicos de verdade, porque naquela época era tudo programação. Ah! Era programado. Então, tá sendo desafiador pra você. Reviver tudo isso, né? É uma coisa emocionante. Meu irmão, que já não está mais aqui, ele fez parte do coro. Era meu bambino, ele fazia as coreografias. Pra você, imagina, pros fãs. Sim. Imagina, para os fãs, Mari. Eu perdi meu pai em fevereiro, esse ano. Oh, meu Deus. No sentimento. E você imagina mesmo, entrar no estúdio, porque eu sempre trabalhei com a minha família. Meu irmão Cristiano cuidava do som. O Vitinho cuidava das coreografias, do figurino. Minha mãe, minha camareira, da equipe toda. Meu pai cuidando, porque... Supervisionando tudo. É, supervisionando tudo mesmo. Então, rever tudo isso e com um outro olhar e começar a entender a minha missão de passar alegria, felicidade pras pessoas. Trabalhar com uma criança de zero a cento e poucos anos. Isso é uma coisa que veio muito, mas muito forte em mim. Então, aí quando o Eudes falou, não, não, não vai, não vamos relançar nada. Vamos fazer algo novo. Do zero. Do zero. Que legal. Que legal. E é o Ciranda, 30 anos em comemoração. Eu preciso fazer uma pergunta, porque eu sou uma senhorinha curiosa. Fala, tia. Porque assim, a gente sabe que nós é artista, não é verdade? E quando a gente trabalha, né? A gente ganha. E quando a gente não trabalha, a gente não ganha. Como é que você fez, meu amor, todo esse tempo, assim, sabe? De shows, assim. Eu digo assim, desde a época que saiu da TV até agora. Que pergunta linda. Não é? Uma pergunta de uma tia que se preocupa. Exatamente. Não é, né? Exatamente. Ela adora. É verdade. Porque eu me preocupo mesmo. É verdade. Como é que faz, né? O que eu fiz? Você sabe que é difícil. É, eu passei pelo SBT, CNP Gazeta, Record. Aí, de repente, acabou. Cadê? É. Fui fazer faculdade. Você ficou quanto tempo fora do ar? Ai, que legal. Ai, Regina, não tenho ideia. Porque assim, se eu não tô na telinha, o pessoal fala que eu tô fora. Mas eu fico fazendo outras coisas, assim. Uma vida. Existe uma vida. Existe uma vida. E uma vida bem interessante. E eventos que eu fiz durante muitos anos, como mestre de cerimônia. Fazia campanhas de incentivo, festas de final de ano. Então, é... A faculdade, você concluiu já? Já, faz tempo. Aí, quando terminou o programa infantil, eu voltei pra sala de aula, fiz a minha faculdade de letras, fui professora de produção textual. A antiga redação. Mas como é que é? De quintas e oitavas séries. Eu fui professora quando eu tava fora do ar, também fui professora voluntária. Mas como é que foi pra você retomar essa vida, a vida acadêmica, tendo feito tudo o que você fez? E quem me conhecia eram os pais. Olha, a criança... Eu não tinha pais, era uma diversão, então. Vamos lá, professora Mariane. Ô, professora Mariane. Ó, minha mãe te conhece, minha mãe te assistia. Então, quer dizer, já tinha um público dos pais e eu conquistando com a comunicação uma nova geração. Incrível. E não era cantando, era em sala de aula pra fazer a coisa mais divertida. Vamos lá, professora. Pois é. Aí eu fiquei dentro de sala de aula um período, depois eu recebi um convite pra trabalhar em agência de publicidade de eventos. Ai, que legal. O Jim Jim era a melhor, tia. Ué? Professor ganha muito mal, é um absurdo. E eu, Regina, levava assim, ó, um bolo de redação pra corrigir até 3, 4 horas. Você era professor de português? É, de redação, produção textual, hoje eles chamam. E pra corrigir tudo aquilo. E vai fim de semana, e vai muita coisa. Aí você fala, ganha muito pouco o professor. É por isso que a gente tem que sempre tirar o chapéu, agradecer a essa classe, que são os professores, que infelizmente não são valorizados o que deveriam. Verdade, né? Aí eu fui pra eventos, e lá eu comecei na agência de publicidade ficar com um atendimento atrás do computador, no telefone, mas eu vi e falei, meu Deus, isso não é pra mim. A loucura que é. Aí peguei o microfone e fui pra eventos em campo. Aí sim, semestre de cerimônia. Era um outro público, mas com o microfone na mão. E com essa voz linda, né? É engraçado. Tem que ter talento pra ficar na frente das câmeras e tem que ter muito talento pra ficar atrás das câmeras, ao telefone. Fazendo produção, fazendo corre, lidar com o artista. Às vezes, dependendo do evento, você não dorme. É muito difícil. É muito difícil. Por isso que todas as profissões merecem respeito. Todas. Todas. Com certeza. E todas se entrelaçam, né, Serlina? Boa, tia. Porque se alguém não faz o atendimento pra entrar o cliente, não vai ter o evento, né? Pra pessoa estar em cima do palco. Você não vai brilhar sozinha se não tem alívio. Claro. E tia, eu vou falar uma coisa, pegando o gancho da sua pergunta. Pois é, meu amor. É importante a gente poder transitar em todas as áreas. Porque se eu ficasse só naquela de, ai, televisão, carreira artística, eu ia estar na minha casa parada e aí as contas iam caindo. E o boleto. E o desespero. E a depressão. Porque você começa a achar que você não sabe fazer mais nada na vida. É isso. Então você, eu acho que tendo, assim, uma fé, tem você, fé em Deus. Ai, que legal. E tá disposta a trabalhar. É isso aí. Aprender coisas novas. É tudo de bom. Ai, foi muito feliz. Já venho. Respira, segura. Eu tenho uma perguntinha aqui. Segura. Fefito fez, o Arthur fez, imagina, esse look todo, não é mesmo? Não, Mari. Pois é. Sair de casa se não for pra causar. Sim. Listinha de... Ai, que lindo esse mesmo. Listinha do Arthur. Então, menina, a gente até quando começou aqui a nossa pauta, o off de abertura já falou da questão do cabelo. Sim. Já tocou direto nesse assunto. Olha o cabelo, gente. Você tinha o cabelão. Cortou o cabelo e aí recebeu uma demissão do patrão Silvio Santos. Menina, como que ficou essa relação sua com Silvio Santos agora? Você consegue enxergar aquilo que aconteceu? De que forma? E se de fato ficou definido que foi o cabelo? Ou se foi um eu acho que é o cabelo até hoje? E eu tenho mais uma pergunta. Pode. Foi pessoalmente, foi por telefone, como é que foi? Foi o bato, né? Ai, que lindo, adoro. Foi faca, né? Foi no dia do meu aniversário, dia 7 de setembro. Eu acordo ali toda e enxerga um telegrama. Um telegrama? Sua demissão! Não era nem o telegrama animado, né? Mas não foi nem o telegrama animado que ele faz lá. Não, não tinha. Alô? Foi... Tchum! Telegrama? E o que você dizia o telegrama? Eu tenho guardado. Mas é, faz tanto tempo que eu não vejo a pasta. Mas estava lá falando que... Agradecemos. Agradecendo a colaboração. Você desprestando. Blá, 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 blá. E por que você cortou o cabelo? Porque foi uma coisa de rebeldia, de adolescente, que queria... Porque eu estava muito bem no Ibope. Sim. Teve uma ascensão muito bacana. Eu pegava um horário que também era um horário da manhã, que a Xuxa tinha o programa na Globo. Competição ali. Então, estava bem. Você estava essa, que era ótimo. E os fãs, era aquele negócio. Você não vai mudar as brincadeiras? Não vai mudar o cenário? Lembra que tinha que ligar o cenário? Todo mundo tinha época e que tinha uma branca. E o meu cenário já tinha passado uma cara, assim. Um tempo e não tinha mudado. E o pessoal fica cobrando. E eu cheguei e falei assim, ah, dá pra mudar o cenário? Brincadeiras, alguma coisa? Ah, não. A gente está sem verba. E eu queria dar alguma coisa diferente. Eu falei, então eu vou cortar o meu cabelo. Vamos mudar a minha cara, que na minha cara eu mando. Pois é. Pelo menos isso eu posso. Só que não é bem assim. Na minha cara eu mando. Nossa. Porque eu não pedi autorização pro patrão. Então, nesse dia você já não fez o programa? Fiz. Eu acho que gravei umas duas semanas com o cabelo curtinho. Demissionada. Eu participava do show de prêmios do Silvio. Era uma participação fixa. E aí, de repente, eu chego no dia da gravação do Silvio com o cabelinho curto. Ele sempre cumprimentando. Não chegou em mim. Ele nem cumprimentou. Ele teve um choque. Ele teve um choque quando me viu de Joãozinha. Menina. E como que era o clima lá, assim, né? Se todo mundo sabia que você não ia voltar, aquele... Tinha as pessoas... O corredor ali. Não, então, porque euzinha aqui eu não sabia. Porque quando teve o... Desculpa, Mari. Quantos anos você tinha nessa época? Boa pergunta, tia. Deixa eu ver. 16, 17? 19. 19. Eu saí do SBT com 19. Garotinha. Uma menina. Pois é. E aí, como que foi mesmo? O clima na Emissurra. Então, mas quando eu recebi... Ninguém sabia que ia rolar a demissão. Foi no dia do meu aniversário. Aí, depois, não teve mais. Teve duas semanas que eu fiquei gravando com cabelo curto. E coincidiu no dia do meu aniversário. Será que foi coincidência? Bem no dia do aniversário. Ah, esquisito. Ah, não. No dia do aniversário, eu acho que aí foi... É tudo muito esquisito. Mas você guarda alguma mágoa do Silvio? Não. Não porque depois eu fui pro SBT. Ele até me chamou pra substituir uma cantora do programa dele, que saiu de licença maternidade e não erra a letra. Então, eu fui durante alguns meses, fiquei lá no programa dele. Até ele falou, ó, bom filho, a casa torna, aquelas coisas. E eu tinha ficado, sim, com uma certa mágoa. Mas com o passar do tempo... Nada como o passar do tempo. Superamos, né? Claro. Mas você falou de cenário, né? E aí, depois, o tempo é muito sábio. A gente também vai criando a consciência de que realmente era um produto pra emissora. E eu tinha que ter pedido autorização pra mexer no meu visual. É isso. É, superamos essa etapa. É isso. Superamos essa etapa. Passou. E a cabelo é aplique? Cabelo. 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 Nossa, sempre lindo, né? É, nem o rabo. Ó, e que passaram aqui um negócio, mas senão a gente ia fazer assim... É. Porque se preso... O Arthur já falou, gosta de causar, já ia fazer assim, ó. Pá! Se preso tá grande, se soltar, deve tá enorme. Tá aqui na cintura. Olha lá. Cabelão, cabelão. Agora você comentou de cenário, né? É, verdade. Da mudança de cenário e etc. Menina, quero saber uma história. Fala. Que eu vi que pipocou nas redes sociais. É. E quero que você conte com mais detalhes. Ih. Ih. Que uma apresentadora gravou no seu cenário. E que depois essa apresentadora falou que nem te conhecia. Ih. E que foi no seu programa e tudo mais. Que seria a Eliana. Uhum. Eu acho que a gente tem até um vídeo. A história que eu não sei. A história... Vamos ver o vídeo? Vamos. Que a gente tem dele. Tá. E aí depois vamos contextualizar. Adoro. Tá. Roda aí. Eu quero ver agora. Bom dia! Esse é o piloto do seu programa. Nunca a televisão brasileira passou isso. Com essa, a Eliana ficou desmaiada. Porque aqui você tem... A sua equipe foi no fundo do baú. Uh! É só os meninos ou as meninas? Olá! Então a Eliana... Tá. Passaram esse vídeo pra ela, pra ela relembrar esse momento do piloto que ela gravou no cenário da Mari. Ai, gente, tô achando massa. Parece que eu tô em casa assistindo vocês. Ai, continua. Isso é SBT ou é outra emissora? SBT. SBT. Então a Eliana usou os... Ó, teve o coração escrito Mariane em cima. Isso. Aí eles tiraram o Mariane e ficou o coração todo esse cenário. E a Eliane foi lá. Fez o piloto do programa dela. Fez o piloto do programa dela. Tá. E aí depois, né, eu vi uma entrevista da Mari falando que teve essa história da Eliana falar que nem conheceu a Mari, que nunca viu na vida, que não sabe quem é. Não sabe quem é. Basicamente isso. Sendo que a Eliana se apresentava no programa, né? Ela chegava aí lá com o grupo dela. Com a patotinha. Convidada. Quando ela fazia parte do Banana Split. Aconteceu uma briga? Teve alguma coisa, uma situação? Nada. Ai, que chato, né? Nada. Olha a imagem lá. E foi assim que aconteceu mesmo. Olha lá, ó. Patotinha, Eliana, uma delas. Qual que é a Eliana? A primeira aqui? É a primeira. Eu no meu programa. E ela se... Depois ela foi... É, assim, oi, tudo bem, Mariane? Obrigada, eu tô aqui no seu programa. Obrigada pela oportunidade. Então, era isso. Depois ela saiu da patotinha, foi pro Banana Split. E foi numa live do Baronese, aí ele perguntou sobre... E eu falei, falei, pois é, que coisa. Ela realmente fez um piloto no meu cenário. E depois mostraram pra ela na comemoração, eu acho que do programa dela. Quando ela entrou no SBT e como foi o teste dela. E aí perguntaram, onde é esse programa? Não falou nada. Agora, peraí, a questão não é ela fazer o piloto no seu programa, porque isso... Vamos usar o cenário do Mulheres pra fazer... É, a questão não é essa. Aquilo era meu cenário? É o cenário do SBT. Boa, Mariana. É isso. É isso. A questão é ela não lembrar da pessoa que a recebia. É, aí eu falei, aí fiquei magoada. Eu falei assim, ah, lógico que eu fiquei magoada. E não foi só ela que fez o piloto no cenário. A Cristina Rocha. Ah, temos um vídeo. É, a gente tem um vídeo. Nossa, mentira. Temos dois vídeos também. Roda aí pra gente também. Pra fazer o programa infantil. É, azeitável. É, versátil, versátil. Eu te falo, eu te falo isso. Gente, é um barato. Você deve estar pensando em que a Cristina Rocha está fazendo um programa de criança. Gente, eu tenho dois filhos vindo. Se pra mim, é o brazinho mesmo. A boca branca. E a calça. Eu não fiz, viu? Eu não fiz. Eu não fiz o teste. Eu não fiz o teste. O importante é que aquele coração, ele é grande. Cabe todo mundo. É verdade. Cabe todo mundo, galera. E ele é muito marcante do cenário, né? Muito. Mas seria interessante que aquele coração também tivesse no peito de outras pessoas e tivesse gratidão, né? É, então. Ah, mas isso é de cada um. É. A gente, né? Quando a gente gera uma expectativa, esse é o ruim. A gente não tem que gerar expectativa. Cada um é o que é e pronto. Verdade. Tá tudo bem. Ah, mas tá valido. Deu um buchiche todo, Fih. Deu um buchiche, ó. Essa live aí que eu falei isso. Então, menina. Acabou a sua lista? Talvez. A gente vai pedir pra você cantar e dançar com os bailarinos. Um dos bailarinos subiu comigo no elevador, mas acho que ele viu aquela mulher baixinha, com o cabelo molhado, tão diferente. Ele não me reconheceu. E eu fiquei bem quietinha. Nós vamos cantar agora? Daqui a pouco, enquanto vocês se posicionam, mas é o seu maquiador, o seu maquiador não, o seu bailarino, aquele que tá bem atrás. Aí, aquele que tá rindo. Ah, o Dan, o Danilo. Danilo. Aí o Danilo. Sei seu nome e sobrenome, Danilo, agora. Tá alocado. Daqui a pouco, então, vocês dançam. Pera aí. Ele não me... Bora! É tão gostoso o barrancífico se soltar. Não se reprime em fazer tudo o que você gostar. Não se reprime em fazer tudo o que você gostar. Não se reprime em fazer tudo o que você gostar. Me beijando Em vez de ficar infeliz Festejar Um sorriso na boca E um sonho no peito A esperança nos olhos Depende da gente porque dizer não Entra na brincadeira E remexe comigo Pois eu sei que quem canta Os vales espantando seu coração E-oh 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 Seu coração E-oh 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 Seu coração É tão gostoso O barro tem esse corpo Se soltar Não se reprime Fazer tudo que você gostar Sacote a primeira É levantar E dançar tudo Essa noite inteira Encosta o corpo No meu pulso Que a vida é uma festa Ficar sofrendo e pisada Em tristeza não presta Me abraça Tu forçar Me beijar Em vez de ficar infeliz Festejar Um sorriso na boca E um sonho no peito A esperança nos olhos Depende da gente porque dizer não Entra na brincadeira E remexe comigo Pois eu sei que quem canta Os vales espantando seu coração E-oh 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 Do seu coração E-oh 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 Do seu coração E-oh 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 Do seu coração Ai, que maravilha! Maravilhosa demais! Gente, a sainha! A sainha! Essa é a original! Essa é a original! E as mangas? Saem! Aí saem! Puxou! E essa é da época do show do Playcenter! Como você chama? Vamos falar o nome dos bailarinos? Paula! Paula! Gleison! Danilo! Meu amigo! E a Cíntia! E a Cíntia! Parabéns! A gente estava de olho em tudo, no figurino, né, Arthur? Vamos colocar! Na coreografia! O Arthur sabe fazer a coreografia, viu? Então vem, Bambino! Vem, Bambino! Então vamos fazer o seguinte... Meu Deus do céu! Eu não estava com a gente... Vamos colocar! A gente vai fazer a coreografia! Pronto! A gente já vai fazer a coreografia! Ah, e para você! Acabou de chegar, Mari! Olha lá! Parabéns, professora Mariana! Ai, que lindo! Obrigada, Elisa! Obrigada! Um beijo! Ai, que bozinha! Um beijo pra eles! Porque, olha, está o estúdio inteiro, alegre, com distanciamento, né? Mas está todo mundo feliz! Está linda! Olha só! De rosa, laranja, combinou! Não é? Dá um contato! Aplausos! 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 Meu gato diz que ainda é cedo pra gostar de alguém Só quer saber de ser firme e deixa olhando as ondas do mar Todo tempo dele pra ver se a maré vai ou vem Meu gato só não tem tempo pra me namorar Eu já senti falar de amor, mas ele nem se tocou E quando a gente vai a uma festa, ele é sempre assim Eu quero uma música lenta, ele quer rock'n'roll Acho que ele tem medo de gostar de mim O amor não tem idade Vem, 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 avisar Chega sem querer O amor não tem idade Pode acontecer comigo e com você O amor não tem idade Vem, vem, avisar Chega sem querer O amor não tem idade Pode acontecer comigo e com você Meu gato diz que ainda é cedo pra você É cedo pra gostar de alguém Só quer saber de ser firme e deixa olhando as ondas do mar Todo tempo dele pra ver se a maré vai ou vem Meu gato só não tem idade Meu gato só não tem tempo pra me namorar Eu já senti falar de amor, mas ele nem se tocou E quando a gente vai a uma festa, ele é sempre assim Eu quero uma música lenta, ele quer rock'n'roll Acho que ele tem medo de gostar de mim O amor não tem idade Vem, 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 avisar Chega sem querer O amor não tem idade Pode acontecer comigo e com você O amor não tem idade Vem, 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 avisar Chega sem querer O amor não tem idade Pode acontecer comigo e com você O amor não tem idade O amor não tem idade O amor não tem idade Vem, 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 avisar Chega sem querer O amor não tem idade Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa Ela é muito graciosa, eu tava fazendo muito graciosa Ah, menina E animada Obrigada 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 Instagram da Mariane é Mariane Dom Brova Com V de Volpato Dom Mariane Dom Brova Me fala quem quer saber do show, do lançamento, comprar Falar comigo pelo direct do Insta Mariane Dom Brova É, contatos pra show, tudo Tudo, parceria, é no Insta Eventos Já pensou Já pensou, você vai no evento, tá a Mari ali, menina Ai, que delícia Esse daqui é o máximo É da época? É da época Só por isso que eu vou devolver Esse não Esse daqui foi um show que eu fiz no Play Center Foi uma temporada Foi no mês das crianças Ai, que legal O Vitinho, meu irmão, criou o figurino E quem fez foi a Michelle X Ah, que, aliás, é que carreira dessa moça também Nossa, conheço a minha, ó, há muito tempo Tá vestido em todo mundo Nossa Top, né Top, é luxo Que hoje é filmista da Xuxa, né Todo mundo Michelle X O deles também é da época? Tudo Mas, nossa, ela deu, né Deu Vamos lá A gente divertiu Dá pra ter a cabeça de vocês aqui Ó, tem os bambinos, os bailarinos Mas eu falava, né Com a criançada Bambinos e bambinas A tia vira a nona O bambino A bambina Ah, tudo pronto Tá bom Então, já temos a nossa turminha aqui também Nossa turminha Meu amor De verdade, esse programa é super pequeno Eu sei disso Você é muito bom, coração Gostoso recebê-la Matamos um pouco a saudade Mariane, Dom Brova Dom Brova No Instagram, pra você ter mais informações Isso Saúde, paz, amor Pra todos Porque o sucesso é consequência disso tudo Eu sei disso O importante é aqui, ó E eu tô assim numa felicidade Que não tem tamanho muito Obrigada Obrigada a todos vocês Valeu Quer tirar foto com eles? Claro Eu não posso Eu não tiro foto com ninguém Não me despeço com ninguém De ninguém, mas não tem importância Eu vou dar um recado pra você Pra você e eu também Eu vou dar um recadoi com você